A Vivi só deixa de falar o mais importante, que eu sou o pai do Pedro e da Manuela, isso é o que importa, a mais importante. Bom, vamos lá gente, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre questões legais vinculadas nessa relação que existe entre o Marketplace e o Sellers. Para variar, o assunto não é muito simples e às vezes nem muito agradável, mas como a gente não gosta de coisa fácil, é isso que a gente faz ali no nosso dia a dia, então a gente vai tentar esclarecer um pouquinho de estudo que a gente vive ali dentro do escritório. Devo confessar que nós atuamos nas duas pontas, portanto o que a gente vai colocar aqui é sem tomar partido, até porque cada um, graças a Deus, ou ainda isso aqui é um Estado democrático na medida do possível, tem a sua opinião e tem ali as suas experiências no dia a dia. Então a gente já atuou desde criação de Marketplace internacional para grande varejista, até para grandes grupos, como para os varejistas pequenos mesmo, que encaram ali o dia a dia dessa relação que nem sempre é muito tranquila entre o Marketplace e o Sellers. Primeiro a gente vai fazer aqui um overview das responsabilidades jurídicas que existem dentro de uma operação de Marketplace. Então primeiro, vou chover no molhado aqui, mas só para que todos estejam na mesma página, nós temos ali a figura do Marketplace, o usuário, o consumidor final, num dado momento, vai acessar o Marketplace e na outra ponta nós temos o Seller. Então o usuário entrou ali no Marketplace, gostou de um determinado produto ou de um determinado serviço, temos que lembrar que e-commerce não é só produto, também é serviço, e ele então faz um pedido de compra para esse Marketplace, porque como quase todos sabem, o Marketplace não está vendendo, ele está intermediando uma venda, então é feito um pedido de compra. Esse pedido de compra, essa ordem de compra é passada para o Seller, e o Seller então envia o produto para o consumidor final. Tem muita gente que pergunta quais são as estruturas do ponto de vista fiscal e tributário, acho que vale a pena a gente dar um overview. Hoje basicamente tem dois grandes modelos que são utilizados, utilizados, um modelo um pouco mais antigo, e que ainda é a maioria, onde é feita só uma ordem de compra para o Marketplace, aí então não é emitido nota fiscal, o Seller emite a nota fiscal e manda junto com o produto. Então digamos que o consumidor comprou um produto de 100, é enviado uma nota fiscal com o produto no valor de 100, e paga ICMS em cima disso. depois o Marketplace vai emitir uma nota fiscal para o Seller, da comissão dele, digamos de 20%, cobrando este percentual, e pagando o ISS em cima dessa comissão. O modelo atual que alguns Marketplaces vêm adotando, é de tentar evitar essa, não vamos chamar de bitributação, porque não é, mas essa dupla tributação desses 20%, que é a comissão do Marketplace. Porque se o Seller emitiu uma nota de 100, ele tributou os 20%, e depois o Marketplace emitiu outra nota dos 20%, que também tributou o ISS. Então existem alguns modelos, aonde você faz o split no pagamento, e o consumidor final tem dois lançamentos no cartão de crédito, aonde ele vai pagar a comissão do Marketplace, e o valor do produto que ele consumiu. Isso evita essa dupla tributação dos 20%, mas você tem um outro problema comercial muito sério, que é você mostrar para o seu consumidor final, qual é o efetivo valor do produto, e qual é o valor da comissão do Marketplace. Sem falar em questões também relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que quem está pagando a comissão do Marketplace não é mais o Seller, e sim o Consumidor, e ele tem que ser avisado previamente daquilo que ele está contratando. Muito bem, esta relação entre o Marketplace e o usuário, ela é regulamentada, ela é regulada pelos termos de uso, o pessoal do escritório colocou o termo em inglês aqui, o Terms of Service, que é o termo de uso, política de privacidade, política de devolução. Então, esta relação entre o consumidor final e o Marketplace, ela é regulamentada por aqueles termos que todo mundo dá o aceite e não lê. Mas que é fundamental à existência, porque se você não tiver isto, invariavelmente você vai ter problemas sérios no judiciário em razão do Código de Defesa do Consumidor. Aqui a gente está falando de uma relação de um Marketplace B2C. se for um Marketplace B2B, isto muda um pouco, porque aqui a gente não vai falar de Código de Defesa do Consumidor, porque esta relação, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, ela é uma relação de consumo. Muitas das vezes, não é uma regra, num Marketplace B2B, esta relação não é de consumo, ela é uma relação comercial. Isto quer dizer que o seu termo de uso e sua política de privacidade é mais importante ainda. porque numa relação de consumo, não adianta você escrever muita coisa no seu termo de uso, porque o que vale é o que está no Código de Defesa do Consumidor. Se ela é uma relação comercial, o que vale é o que a gente chama de pacta sum servanda. Termo em latim, termo jurídico, ele quer dizer que vale aquilo que está no papel. Portanto, numa relação B2B, você precisa de um termo de uso muito bem estruturado, porque entre as empresas vai valer aquilo que consta do termo de uso. Do outro lado, você tem o contrato que o Marketplace fecha com você, seller. Contratos que eu acho que é o grande problema e tema da nossa discussão aqui hoje em dia. São contratos invariavelmente grandes, parrudos, invariavelmente feitos, confeccionados por escritórios de advocacia com profissionais extremamente qualificados e que vão ver, muitas das vezes, o que é total interesse do Marketplace. Para piorar, costumam ser contratos de adesão. Contratos onde você, seller, não consegue negociar cláusulas com o Marketplace. Então, o cenário que nós temos é basicamente esse. Vamos pontuar algumas questões. Digamos que aqui tem o pessoal de Marketplace, digamos que seja um Marketplace de relação de consumo. A gente, então, precisa entender que ele tem dois tipos, esse Marketplace tem dois tipos de relação. Uma relação de consumo e uma relação comercial. A relação de consumo é com o consumidor final. Então, ele sempre precisa considerar que o consumidor final, por força de lei, não sou eu que estou dizendo, ele é hipossuficiente, você precisa resguardar o princípio da informação, o que a gente chama de boa fé objetiva, e seguir cumprindo o Código de Defesa do Consumidor. Aí você vai falar, não, mas eu sou um Marketplace, não sou eu quem está vendendo isso para o consumidor final. Ok, se você estivesse nos Estados Unidos, isso valeria. Como você está no Brasil, isso não vai valer por completo. Vou citar um exemplo aqui, nós estamos assessorando uma empresa que está criando, uma empresa brasileira, criando um Marketplace nos Estados Unidos. Nós temos um escritório em Nova Iorque, que na verdade é parte do nosso escritório, que suporta, do ponto de vista legal, a estruturação jurídica de um projeto como esse. Quando você fala de um Marketplace norte-americano, por exemplo, eu não preciso me preocupar tanto com os termos de uso, porque cada seller tem o seu próprio termo de uso. Porque eu sou um mero intermediador. Já aqui no Brasil, eu, se sou um Marketplace, eu preciso me preocupar com o termo de uso, preciso me preocupar com quem está vendendo embaixo do meu guarda-chuva, porque o Código de Defesa do Consumidor vai dizer que eu também sou responsável por isso. E quando eu começo a falar de responsabilidade, eu preciso cumprir tudo isso aqui. Considerar consumidor é hipossuficiente, a questão da informação, da boa fé ao objetivo e do cumprimento do Código de Defesa do Consumidor. O que é hipossuficiência? A gente já tratou disso em várias palestras e bate-papos que nós tivemos aqui. Hipossuficiência é você tratar o consumidor, e vamos lá, eu sempre tenho que fazer esse disclaimer, eu assumo o risco. Você tem que tratar o consumidor como um perfeito idiota, um imbecil que não sabe o que está fazendo. Na verdadeira acepção das palavras, ele então é uma pessoa que assina um documento que ele não sabe o que está lá, ele assina um documento, ele dá um aceite num documento que ele não entende o que ele está aceitando, e se der algum problema, muito provavelmente você vai ser o culpado. Resumindo, é mais ou menos isso que a lei diz. Portanto, se você tratá-lo dessa forma, no dia a dia, como alguém que não sabe o que está fazendo, você tem uma chance muito grande de evitar problemas. Ok? Isso quer dizer que você tem que cumprir outras questões como o princípio da informação. Se esse consumidor não sabe o que ele está comprando, não sabe exatamente o que ele está fazendo, você tem que dar toda e qualquer informação necessária de forma clara e ostensiva. Mesmo que ele não saiba o que ele deveria saber. Perfeito? Eu costumo dar um exemplo aqui, não é a única empresa, não é cliente nossa, apesar de eu ser um grande amigo do, agora já ex-diretor jurídico da Netshoes, hoje ele não está mais, ele está na Nextel, mas a Netshoes é um exemplo muito bom dessa questão do princípio da informação. A Netshoes faz o que nós chamamos no escritório de propaganda negativa. Além de falar de que o produto é muito bom, ela também diz para que não serve aquele produto. Então não compre esse tênis porque ele não serve para isso, não serve para aquilo e não serve para aquilo outro. O que isso quer dizer? O princípio da informação. Meu consumidor é hipossuficiente, ele não tem informação necessária para tomar uma decisão. Nós temos um outro cliente que vende, eu costumo dar esse exemplo porque é emblemático, bicicletas de alta performance que custam ali o ticket médio de R$ 45 mil. Portanto, um direito de arrependimento num ticket médio de R$ 45 mil dói muito. É uma venda que o meu cliente estava contando, mas que não se concretizou. E ainda tem essa questão do princípio da informação. Quando eu expliquei isso para o cliente, ele falou, mas doutor, como assim, tem que desenhar? Eu falei, é mais ou menos isso. O consumidor não sabe o que está fazendo. O que ele decidiu fazer? Vídeos explicando para que serve aquela bicicleta. Para você diminuir a taxa de direito de arrependimento. Outras questões que estão envolvidas dentro de um marketplace, porque o marketplace no Brasil não é um mero intermediador. Por mais que juridicamente a estrutura é essa, mas para fins do consumidor isso não é verdade. Ele tem que agir de boa fé objetiva. Ele tem que se antecipar às questões, aos problemas que podem vir a existir. Agora, esta ponta é a ponta do consumidor. Eu preciso resolver a outra ponta, que é a ponta com o seller. A ponta com o seller não é uma relação de consumo, ela é uma relação comercial. Portanto, vale aquilo que a gente identificou aqui, que eu já coloquei para vocês, que é o pacta sum servanda, que é o vale o que está no papel. E vale também, porque esse país é um país, eu vou falar socialista, no sentido de se preocupar com o social, pelo menos do ponto de vista legal da Constituição Federal. Para que não venham aqui depois me taxar de posicionamento A, B, C ou D. Muito embora eu já adiante, que eu sou um pouco mais liberal do que, de repente, socialista. Mas, como nós temos uma estrutura jurídica assim, no Brasil, nós não vivemos o pacta sum servanda, que vale o que está no papel, da mesma forma que nossos pais viveram. Então, eu sempre fui criado, e minha mãe sempre dizia, filho, cuidado com o que você assina, porque quando você assina, você se responsabiliza por isso, por aquilo e por aquilo outro. Isto é o que ainda vive-se nos Estados Unidos. Por isso que em outro evento me perguntaram, doutor, por que os termos de uso de sites americanos, de aplicativos americanos, são infinitamente maiores do que os brasileiros? Porque lá vale o pacta sum servanda, vale o que está no papel. Aqui no Brasil, além de você ter o Código de Defesa do Consumidor, que muita coisa que você coloca no contrato, ele vai dizer que é leonino, você mesmo na relação comercial, você tem o que a gente chama de boa fé objetiva nas relações contratuais. O que quer dizer? Que mesmo que as empresas tenham assinado um contrato, eu, juiz, vou considerar se eu tenho um hipo suficiente. Eu vou considerar se este contrato também não está extremamente leonino. Porque é óbvio que em relações empresariais, é quase que normal você ter um lado ganhando um pouco mais que o outro. É muito difícil você ter o ganha-ganha 50-50. Mas o que o novo Código Civil, não tão novo assim, é porque eu sou da época que trabalhei com o Código de 1916, que teve vigência até 2002. O nosso Código atual, que é o de 2002, ele criou um sistema onde o pacto da Sonservanda não é tão rígido assim. Onde o juízo hoje tem liberdade de interpretar aquele contrato e identificar mesmo numa relação comercial, se ela não é uma relação que está pendendo demais para um lado do que para o outro. Portanto, mesmo contratos comerciais podem ser levados ao judiciário para que sejam interpretados de uma outra forma, diferente daquilo até mesmo do que dispõe o contrato. É óbvio que isso não é uma coisa fácil. Para viver um pouco do universo de vocês, eu vou dar um exemplo, que é uma briga minha e eu costumo às vezes, como a Vivi falou, talvez pela minha profissão, outros diriam que é talvez pelo meu signo, que não é o mais simples de todos. Aí todo mundo fala, escorpião, é verdade, eu sou de escorpião. Eu tenho essa tendência de procurar as coisas talvez mais complicadas e abraçar as causas. E outro dia eu caí na besteira de escrever um artigo para o e-commerce Brasil defendendo os lojistas com relação ao chargeback. Detalhe, nenhuma administradora de cartão de crédito vai contratar meu escritório a partir daquele momento. Mas, essa foi uma decisão consciente. Para mim, os contratos que vocês têm com as administradoras de cartão de crédito são contratos leoninos. Porque o pessoal de cartão de crédito vira para você e fala, olha, você é meu cliente, está aqui a minha maquininha, tanto é que eu vou lucrar em cima da sua venda, então, de fato, eu vou prestar um serviço para você também. Só que quando o seu consumidor fala, olha, eu não fiz a compra no site do lojista, a administradora de cartão de crédito vira e fala assim, olha, o meu cliente, que agora não é mais você, é a pessoa física, disse que não comprou do seu site. Isso quer dizer que você vai ficar com o prejuízo da venda que você fez e eu não tenho nada a ver com isso. Isso não me parece uma relação, no mínimo, equilibrada. Não é uma relação equilibrada, porque você também não consegue negociar com a administradora de cartão de crédito, são contratos leoninos e são contratos de adesão. E aí, nesse artigo, a gente colocou que já existe questionamento desses contratos no judiciário e o Tribunal de Justiça de São Paulo já deu ganho de causa em duas situações para lojistas, onde a administradora de cartão de crédito deveria também ficar com parte desse prejuízo, porque ela também lucra com isso. E, de certa forma, há uma falha no serviço que ela está prestando, uma falha de segurança. Isso é para dar um exemplo para vocês de contratos que são assinados, mas, eventualmente, podem ser questionados. Agora, não vamos todos aqui pensar de que eu assinei e depois posso falar mas eu não sabia o que estava assinando ou não prestei atenção. É difícil você conseguir quebrar um contrato onde você assinou, mas é possível. Então, em situações absurdas, complicadas, eventualmente, a gente pode até questionar estes contratos que são negociados junto aos marketplaces. O que eu, particularmente, acho é que essa relação entre os sellers e o marketplace deveria ser uma relação mais saudável. Ela deveria ser uma relação mais de ganha-ganha. Uma relação de parceria. Não é isso que eu vejo no dia a dia lá no escritório. A Vivi citou aqui alguns exemplos, eu posso citar mais vários outros exemplos de coisas absurdas que acontecem dentro dessa relação. Desde marketplace que vai para uma audiência e contrata lá um correspondente, um advogado, lá no interior do Maranhão, que não está muito bem orientado, ele nem sabe do que se trata o processo e ele chega e fala assim, olha, eu tenho uma proposta de acordo de mil reais. Aí o consumidor olha para ele e fala assim, claro que eu aceito. A ação era de 300 reais. Então, existem questões... E essa conta ainda é cobrada do seller. E o seller não consegue nem argumentar, porque, óbvio, o seller está numa audiência de conciliação onde o juiz tem, por força de lei, a obrigação de forçar o acordo, chega uma empresa grande falando que tem uma proposta de mil reais, sendo que o processo era de 300 reais. É óbvio que você não vai falar, não, não vamos fechar acordo. Então, existem situações no dia a dia de vocês que precisam ser melhor saneadas e eu não acho que isso passa necessariamente por uma questão legal. Eu digo que essa relação tem que ser uma relação um pouco mais saudável. Contudo, como vivemos um Estado democrático de direito e se tiver um problema, quem resolve é um homem da capa preta, a gente tem que saber também o que diria a lei numa situação dessa. Portanto, existem várias situações aqui que a gente vai começar a retratar para vocês que a gente pode interpretar se isso é abusivo ou não é abusivo. Dentro dessa relação entre o marketplace e o seller. Também acho que muitas vão aparecer em perguntas que vocês vão fazer logo depois da exposição. Mas vamos lá. Pode o marketplace estruturar dentro do contrato uma SLA que você tenha que cumprir? Teoricamente, sim. Desde que seja razoável aquilo que o marketplace está pleiteando. Por que isto é juridicamente possível e legal? Porque nós temos que lembrar também que o marketplace tem aquela responsabilidade com o consumidor final. Então, ele tem que se preocupar com quem ele coloca embaixo do guarda-chuva dele. Porque os grandes marketplaces colocam quase que todo mundo embaixo do guarda-chuva. Por mais que eles falem que eles fazem um saneamento, vamos fazer um compliance jurídico para ver se essa é uma empresa saudável ou não, mas não é bem assim que a coisa funciona. Mas existem também marketplaces que são pequenos, que são de nicho, que às vezes o seller é maior que ele. Nós estruturamos um marketplace para um grupo. O marketplace é o moto.com. Ele começou como um blog de pessoas que gostam de andar de moto. Num dado momento, ele tinha mais de 30 mil acessos por semana. Aí ele veio em um evento do e-commerce Brasil, ouviu falar de um tal de marketplace e falou eu acho que isso pode virar um marketplace. E ele estruturou um marketplace e começou a vender produtos que seriam de interesse dessas pessoas que acessam o site. Então, ele tem produto da Honda sendo vendido ali, da Yamaha, de grandes operadoras de turismo que fazem pacotes para motociclistas irem viajar em turma. E aí ele começou a verificar que ele estava assumindo uma certa responsabilidade por aquilo que estes sellers estavam vendendo. E aí procurou o escritório para que a gente melhorasse um pouco mais também essa relação. Então, existe ali uma situação que precisa ser melhor equalizada entre o marketplace e o e-commerce. O fato é que se pegarmos como exemplo os grandes marketplaces e aí incluem também alguns clientes nossos e não tenho problema em dizer isso, esta relação não me parece muito equilibrada. Os contratos jogam para os sellers uma responsabilidade muito grande, principalmente no que se refere a SLA, a prazos. Então, é possível que se existam ali algumas questões relacionadas a prazo, tempo de resposta, mas não necessariamente quer dizer que aquilo que consta dessas SLA é juridicamente aceito. Questões sistêmicas. A gente vê problema de tudo quanto é jeito. Desde seller que erra na hora de precificar, na hora de subir uma informação, mas também tem muito problema sistêmico no marketplace, que acaba alterando o preço ou gerando algum tipo de demanda e gerando responsabilidade para o seller que não seria a responsabilidade dele. Neste caso, como é que você, seller, consegue comprovar que esse problema foi um problema no sistema do marketplace? É quase impossível isso. Esta é uma situação onde você pode juridicamente questionar se aquilo que está sendo aplicado contra você é possível ou não, juridicamente falando. Outra coisa que também é importante, se você fosse me perguntar, perguntar para o advogado, doutor, qual dos dois marketplaces que você falou lá nos dois, logo no início, dos dois modelos que tem, seria mais conveniente para mim, seller? O mais conveniente é aquele que tem um split no pagamento. Por quê? Quando não tem um split no pagamento, muito provavelmente, o marketplace vai controlar o seu dinheiro. e aí certamente vai ter algumas cláusulas lá no contrato do marketplace de que se tiver alguma demanda, ele vai reter o seu pagamento. E ele retendo o seu pagamento, fica muito mais difícil de você questionar, porque você precisa de fluxo de caixa, você precisa de dinheiro entrando no seu caixa. Dessa forma, se você tiver o split, você vai diretamente receber o seu valor e eventuais problemas podem ser questionados depois. Outro problema muito sério, no meu ponto de vista, é a gestão do contencioso de massa. O que é contencioso? Processo. Processo judicial. Procon, juizado especial. Tem muita gente que entra no e-commerce e no primeiro momento começa a se assustar. Se ele começar a crescer, ele vai começar a ter processo, ele vai ser processado. Não tem como você fugir disso. Só que ele vai ter processo no Acre, vai ter processo em Pernambuco, no Rio Grande do Sul. E aí você começa a ver que aquele volume de processo cria uma despesa relativamente alta para você. Por mais que você contrate escritórios que tem toda uma rede de correspondentes e o custo vem a cair, você tem um outro problema que é a gestão desse contencioso. Se esse contencioso é de massa, tudo que é de massa nem sempre tem qualidade. E não vamos aqui nos atrapalhar na conclusão de que, simplesmente por ser um advogado, por estar engravatado, de que esses engravatados não erram. De que eles também não têm o foco de ganhar dinheiro com aquilo. Quem trabalha com contencioso de massa ganha na massa, na quantidade. E fazer gestão de um contencioso de massa é fazer gestão de um número de processos que você tem uma dificuldade muito grande de gerenciar ali no dia a dia. Se você contrata o seu escritório para gerenciar o seu contencioso de massa, se ele cobrar muito barato, você pode ter certeza que você corre um certo risco de qualidade na sua defesa. Imagina o marketplace quantos processos judiciais ele tem para administrar. Aí você vai falar, não, mas ele é um grande grupo econômico. Sim. Mas o custo disso é muito alto. E a qualidade dos escritórios de advocacia, e aí eu estou generalizando, fica comprometida quando você fala em uma quantidade absurda de processos. O que é uma quantidade absurda de processos? Bom, tem um marketplace dos grandes que eu posso dizer que hoje, talvez não por culpa dele, não estou dizendo, o fato de você ser processado não quer dizer que você é culpado. Então, vamos lá. Mas ele tem mais de 30 mil processos espalhados pelo Brasil inteiro. Aí ele vai dizer, não, eu estou sendo processado, mas talvez isso seja problemas dos sellers. Ou talvez não seja um problema e seja um pleito que o consumidor está fazendo e que ele não vai ter ganho de causa. Mas a questão aqui não é quem tem culpa. Imagina você gerir uma massa de 30 mil processos espalhados no Brasil inteiro. Ele vai tratar esses 30 mil como massa. Só que para você, você representa três, quatro processos dentro desse universo de 30 mil processos que ele tem que responder. Aquilo que é extremamente importante para você, que você consegue ter uma qualidade no tratar do problema, ele não vai conseguir ter. E aí você tem um conflito no dia a dia. A forma que ele trata aquele problema é só mais um processo. A forma que você trata aquele problema é o seu processo. e esta comunicação entre aquilo que é de seu interesse, aquilo que você pretende fazer e aquilo que está lá no jurídico daquela empresa grande e que você não sabe muito bem como é que vai ser tratado, começa a ter conflito na mesa de audiência. Se vai entrar e começar a vender no marketplace, tenta entender também como é que ele trata esse tipo de problema. Como é que é feita a gestão desse contencioso. Porque este contencioso vai ser tratado por ele também, só que ele é um problema seu, porque pelo contrato que a gente viu, ele vai descontar de você qualquer tipo de problema que tenha lá na sala de audiência. Ok? Muito bem. Outros pontos aqui que são relevantes. Hipótese de rescisão e retenção com relação a qualquer tipo de problema que existe. Quando você for ler esses contratos que são contratos parrudos, você precisa entender qual é o way out que você tem desse contrato. Porque tem contrato de tudo quanto é jeito. Tem contrato que vai reter o seu pagamento, verificar que tipo de processo ou demanda está em andamento e sem saber se você tem culpa ou não, ele vai reter o pagamento. Como tem outros onde esta relação é um pouquinho mais saudável. Tem outros que continuam te vinculando ao contrato mesmo depois do contrato rescindido. Ele dá um prazo ali para ver se outros problemas não vão existir depois da sua saída. Então se atenha também a essa questão nos contratos que vocês vão assinar. isso aqui é o que a gente acabou de falar do contencioso de massa. Outros pontos que são importantes aqui a gente está tratando são basicamente a relação que existe na hora da entrada no marketplace. Tem muito seller que no desespero de querer vender aceita qualquer tipo de situação e não questiona e não entende como funciona aquele determinado marketplace. É quase que uma obrigação do mercado que você esteja vendendo num determinado marketplace. Isto faz com que você aceite situações logo de entrada que lá na frente podem vir a ser um grande problema para você. portanto o que eu posso dizer para vocês que eu acho que já foi o posicionamento que a Vivi colocou é leia o contrato. Se tem dúvida pergunte para um advogado. A relação que você está assumindo com esse marketplace é uma relação comercial e vale o que está no contrato. Contudo deu problema se aquela situação ela for muito leonina muito absurda mesmo assim esse contrato pode ser questionado no judiciário. então existe uma luz no final do túnel e não quer dizer que é um trem que está vindo em sua direção. É uma possibilidade de saída. Mas eu acho mais uma vez que essa relação entre o marketplace e os sellers deve ser uma relação mais saudável. É importante também que as empresas os e-commerce e os sellers lembre-se que o marketplace também tem responsabilidades e se você também estivesse no sapato deles como diriam os americanos você também se preocuparia com algumas coisas. Afinal de contas eu tenho muita gente vendendo e eu acabo assumindo também responsabilidade com relação aquilo que cada lojista está vendendo embaixo do meu guarda-chuva. Não é uma relação simples não é uma situação simples de resolver mas basicamente dando um overview é isso que eu tenho para passar para vocês dentro dessa relação que vai crescer cada vez mais. Eu devo confessar a vocês dos últimos 15 projetos que entraram no escritório 8 eram de marketplace de criação de marketplace não vou dizer que é uma tendência de mercado é uma realidade de mercado e é uma forma sim de você poder criar soluções com um custo um pouco menor porque você não está falando de aquisição de estoque administração desse estoque e venda efetiva do produto. basicamente é isso eu fico aberto para perguntas Obrigada 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 Obrigada